Olá pessoal, hoje eu quero ensinar vocês a fazer esse produto aqui, ele é bem simples de ser feito, isso aqui é um desengordurante de limpeza em geral, que você pode utilizar também aí para remover a gordura do seu fogão ou do seu piso, a sua cerâmica, a sua lajota, ok? É bem simples de ser feito, você faz aí em menos de 3 minutos e já pode utilizar, ok? Então aqui eu fiz uma quantidade para 5 litros, com um produto só, eu multipliquei ele para 5 litros. Ou seja, eu multipliquei 10 vezes o produto. Então é bem simples, bem fácil, peço aí para vocês compartilharem nas redes sociais e quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like aí no meu canal. Pessoal, então veja os produtos que a gente vai utilizar aí para multiplicar o nosso desengordurante de limpeza em geral. A gente vai precisar de 4 litros e 250 ml de água, pode ser água da torneira. Vamos precisar ainda do produto em si, 500 ml dele. Vamos precisar de 500 ml de detergente e vamos precisar ainda de uma água oxigenada 40 volumes, ok? Caso você não tenha de 40 volumes, você pode utilizar a de 30 volumes ou duas de 20 volumes, ok? Esse aqui é um desengordurante de limpeza em geral. Você pode utilizar qualquer um, eu estou utilizando esse hoje, ok? Pessoal, vamos começar aqui nessa receita. Então primeiro a gente coloca o detergente. Eu estou utilizando esse detergente aqui transparente. É um detergente multiplicado que eu fiz aqui no canal. Caso você queira ver como que eu fiz a multiplicação desse detergente, aqui embaixo na descrição do primeiro comentário tem um link, ok? Mas você pode utilizar qualquer um, pode utilizar também o detergente do mercado. Então vamos colocar aqui primeiro o detergente. Vamos mexido aqui. Esse desengordurante é bem facinho de ser feito. Ele tira vários tipos de gordura, pode ser utilizado no fogão também. E ele tira também aquela gordura que fica na lajota na sua cozinha ou na cerâmica aí no seu piso, ok? Então primeiro misturamos o detergente, dou uma misturada aqui. Agora na sequência a gente já coloca a nossa água oxigenada. Então como eu disse, pode colocar água oxigenada a 40 volumes ou a 30 volumes. Caso você não tenha nem a 40 nem a 30, você utiliza duas água oxigenada de 20 volumes, ok? Então vamos colocar aqui. Eu como estou usando de 40, então é uma só. Essa água oxigenada aqui, ela vai ajudar a remover também a sujeira. E ela funciona também como um bactericida. Eliminando até 99% das bactérias que tiver aí na sua casa, ok? Esse produto aqui, esse desengordurante que a gente está fazendo, você pode utilizar em qualquer local da sua casa, não tem problema algum. Vou misturar bem agora aqui. Pessoal, então agora na sequência a gente só coloca o nosso desengordurante. Vocês viram que é uma receita bem fácil, bem simples aí. Que você pode fazer facilmente aí na sua casa. Eu só peço, pessoal, para vocês compartilharem nossos vídeos nas redes sociais. E pedirem também para os seus amigos virem e se inscreverem no meu canal, ok? Vamos colocar aqui agora o nosso desengordurante. Para fazer de vez a multiplicação dele. Olha só que bonito que ele fica. Bem simples, bem fácil de ser feito esse produto. Olha só que bonito. Vocês viram que não tem segredo algum. Basta misturar esses produtos que eu mostrei para vocês e já está pronto a multiplicação do nosso desengordurante. Pessoal, então olha só que bonito que ficou o nosso produto. Aqui ele já está pronto. Deu 5 litros do nosso desengordurante aqui, ok? Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto